A Universidade como um espaço de experimentação para um modelo de cidade. O tema foi discutido no Fórum Permanente Universidade como laboratório para cidades inteligentes e humanas. A organização foi da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, Instituto de Geociências, Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp e Programa Campo Sustentável. Campos universitários como a Unicamp são cidades, então funcionando e dando certo aqui dentro tem já mais chances e validação para dar certo na implementação já mais generalizada. E sempre a universidade vai ser capaz de arcar com todos os recursos financeiros necessários, porém temos capital humano, temos infraestrutura física. Ninguém torna uma cidade inteligente sozinho. É claro que a Prefeitura de Campinas é o principal gestor da cidade, mas a gente precisa da atuação dos outros parceiros. A gente precisa das pesquisas que estão sendo desenvolvidas, das soluções que estão sendo implementadas. Então a participação da universidade é fundamental para todo esse desenvolvimento. Toda essa iniciativa dentro do tema de Smart City, das cidades inteligentes, ela está totalmente alinhada com aquilo que a CPFL vê e acredita. E a gente tem alguns projetos que promovem esse tema e aí muito em parceria também com a Unicamp. Do projeto do campo sustentável, a gente implementou os painéis solares, fez o retrofit de alguns equipamentos e está com isso modernizando e reduzindo o consumo de energia dentro da Unicamp. Depois da apresentação do tema pela professora organizadora, foi a vez da palestra do professor Wolfgang Bauer. Ele contou sobre a experiência de cidade inteligente na Michigan State University. Ele disse em entrevista que o projeto da Unicamp tem muito em comum com o da Universidade Norte-Americana. Salientou que é preciso continuar aumentando a capacidade de geração de energia renovável e que na Universidade do Estado de Michigan, os investimentos em energia fotovoltaica vieram de parcerias público-privadas, um modelo em que todos os envolvidos ganham. O coordenador do Centro de Pesquisa e Capacitação em Energia Solar da Universidade Federal de Santa Catarina deu detalhes do funcionamento do projeto do ônibus elétrico que circula desde 2017. Um ônibus totalmente fabricado no Brasil, toda tecnologia nacional. Ele usa baterias de lítio, essas sim são importadas do Japão. E ele é todo movido em energia solar. Então, o nosso ônibus faz cinco viagens por dia ligando o nosso campo central ao nosso laboratório. E essa viagem é de 52 quilômetros. E toda vez que ele chega no laboratório, ele se pluga na tomada para se carregar com a energia solar de novo para fazer a próxima viagem. O fórum teve ainda um representante da ANIEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. As cidades inteligentes, elas abordam diversos outros ramos que não apenas energia. Mas antes delas, dentro do nosso programa e no mundo como um todo, já existia o que eles chamavam de smart grids, que são redes elétricas inteligentes, que acabou sendo um núcleo da onde partiram o desenvolvimento das cidades inteligentes, onde você pôde expandir para as outras utilidades, para os outros ramos da utilidade humana, essa inteligência. Esse fórum sobre cidades inteligentes, cidades humanos da Unicamp, ele é bem pertinente hoje em dia. Então, o case da Unicamp, o campo sustentável, ele é um case nacional, se a gente pode dizer. Então, aqui apareceu, enfim, quando eu vi a divulgação e tudo mais do fórum, apareceu um bom momento de trocar experiências. Então, ver outros cases, não só a Unicamp, a gente tem a Federal de Santa Catarina aqui, o professor de Michigan também, então são temas super relevantes. A parte da eficiência de energia elétrica, a parte da mobilidade urbana, dos veículos elétricos, é algo que me interessa muito. Eu acredito que seja o futuro. A gente não pode continuar queimando petróleo, queimando combustível fóssil, é algo muito ineficiente, muito poluente.